Need, ó a pronúncia aqui, need, tá? Igual o verbo to need, tá? Ah, mas como é que eu vou saber quando é um, quando é outro? Dentro do contexto, tá? O verbo to need é o verbo sovar. Sabe quando você pega uma massa, principalmente massa de pizza, né? Que você vai amassando ela, amassando, batendo, jogando pra cima, batendo na bancada e você vai sovando, né? Tem até pão que é feito assim, pão sovado, né? Que eles chamam. Então esse é o verbo to need, tá? Que é o verbo sovar. Esse é engraçado. Às vezes a pessoa tá lá do outro lado escrevendo e aí você escreve POS. Parent over shoulder. O que que é parent? Um pai, pai ou mãe, né? A sua mother é seu parent, o seu father é o seu parent, né? Que em inglês não é fathers, como vocês falam no português, né? Ah, eu preciso falar com meus pais. Não é fathers, dois pais. Não, sua mother e seu father são seus parents. Então, parent over shoulder quer dizer, eu não posso escrever nada agora. Cara, tá lá de namorinho na internet e aí de repente a menina fica séria, o menino fica sério. E você, o que que aconteceu? Por que que você não tá falando que me ama mais? E aí ela escreve lá, POS. Quer dizer que a mãe dela tá ali do lado, o pai dela tá ali do lado, então ela não pode escrever. Muita gente começa como esse aqui, Buzz Boy, e depois vira dishwasher. O Buzz Boy é aquele que passa recolhendo os pratos da mesa, né? Ele vai lá, uma bandeja recolhendo os pratos, talheres, pra levar pra cozinha, pra lavar. O garçom traz a comida, mas o Buzz Boy é aquele que recolhe. Alguns restaurantes exploram, né? Faz o Buzz Boy virar dishwasher, né? Lavador de louça, lavador de pratos, vocês falam aqui, né? Lavador de pratos. O que que o Buzz Boy faz? Ele vai na mesa, recolhe o prato usado, joga o que tem que jogar as sobras no lixo, põe na pia e aí o dishwasher lava. Tá? É assim que funciona. Muitos restaurantes usam a mesma pessoa fazer ambas, né? Maldade.